Fala aí pessoal, aqui é o Alberto Miller, estou fazendo de novo o vídeo da Expo Classic com os carros à venda, porque muita gente reclamou que o volume ficou baixo, realmente ficou baixo, eu não gostei muito, depois disso eu comprei o microfone para os próximos vídeos, mas eu fiz uma edição agora do vídeo, eu consegui botar um volume mais alto para o pessoal poder assistir e escutar melhor. Outra coisa que eu fiz é que eu botei ele em uma velocidade um pouquinho menor, porque o vídeo era muito grande e eu acabei falando muito rápido. Então, solta a vinheta aí e vamos começar o vídeo. Falou! Fala aí pessoal, aqui é o Alberto Miller da Pua Parts, esse vídeo agora eu gravei na Expo Classic para mostrar os carros à venda, com os seus respectivos valores. Espero que curtam o vídeo aí. Tenta e cinco mil , vinte sete mil no Fusquinha, certe dois, vinte do C, parol de Sado, trinta e seis o meio no Porcelo, Paródio de Chicudo, quarenta e nove nove cêneros, Opalinha, diplomata, cento e trinta mil, Combinha 95.000 Ômega está por 28.000 Bala está por 54.900 Combinha conversível 75.000 Uma Mercedes 174 Qual é o valor? 120.000 Chevetinho Vete 8.000 Opa, algo com preço Foi vendido S7 230.000 R$ 51.000 Uma Opalinha R$ 21.900 Qual a Opalinha? Passatinha LS a combinar Bisquinha R$ 35.000 Santana R$ 19.900 Andojo Magno R$ 160.000 AD 20 cor 129.900 147.000 R$ 29.800 Tota a bandeira de R$ 149.800 Olha uma Mercury aqui U.P. Legal R$ 126.000 Acho que for um pneu da Mercury Chevetinho Chevetinho R$ 22.900 A cara vai ser subindo automático R$ 83.000 R$ 45.900 A1 MP Lassera aqui R$ 129.000 R$ 18.000 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 hatch 21 pila, temos aqui uma F1000, um projeto de F1000, motor foco uma combinada, o Itamaraty R$ 55 mil, o Dodge Royal 4 Portas R$ 59 mil, R$ 250 mil, um Corvette R$ 225 mil, R$ 78 mil é o carro, um Cadillac R$ 169 mil, Duick Riviera, esse carro DC é R$ 81 mil, não R$ 84 mil, R$ 175 mil, uma Dodge Ram Charger, uma R$ 115 mil, uma B250, essa é a verdade, uma B20, R$ 299 mil, Santarinha R$ 25 mil, uns farol tubopato, desculpa, estou vendendo o carro e o pessoal podia dar uma caprichada melhor, uma S155900, olha o Fosquinha aqui que acho que é do meu amigo Pablo, lembra um pouco do meu também, R$ 69 mil, R$ 69 mil, R$ 19,900, uma Rural, na verdade uma Ficato Willis, R$ 62 mil, R$ 59 mil, uma Rural 4x4, Cadê o valor? R$ 54,900, a C10, o C14, 77 a C10, Cadê o preço? R$ 9,900, o motor 4 cilindros, R$ 109,900, 4 cilindros, é, bom, não vou tecer comentários sobre os valores, mas, olha a chevezinha com ar condicionado, R$ 52 mil, um Darton aqui R$ 76 mil, R$ 147 mil, um chevetinho, bonito chevetinho R$ 35,900, uma Picape Willis, a verdade Rural não vale nada mais do que você, Scott XR3 conversível R$ 9,1 mil, R$ 49,900, Santaninha Sport, pô, que legal, R$ 59,900, 11SR, R$ 59,900, a Dodge R$ 50,00, a Dodge R$ Santa Maria, foi vendida, foi vendida, legal, devido a Puxuru, se não me engano eles queriam R$ 110 mil, na verdade, Santaninha R$ 92, foi vendida R$ 30,900, um da XRG5 igual o meu aqui, R$ 34,900, R$ 100,900, R$ 36,900, 149 mil, Diplomato R$ 89,000, a Autofitinha R$ 74,000, R$ 44,900, carro R$ 300,00, Santana tem 6 mil quilômetros originais, bonito carro, sei como vou falar que não é bonito, o carro tem 6 mil quilômetros, 80 mil, Cadillac Eldorado, Passatinho Village deve ser 85, 86, 87, vamos ver, 86, 24,900, Santana Quanto, 9,1, 42,900, Golzinho GTS 95, outro Golzinho GL 41,900, aqui temos um Voyage 9DCHT por 24,900, uma BMW CL3 Compact por 24,900, Bons 8,4 fase 1, 28,900, para TGL 90, 28,00, Golzinho 1,15,800, deu Reizinho 26,900, Polinha com P6 cilindros, 59,900, Cadetim GSI conversível, 58, Kombi M677, 85, Um pouquinho aqui deve ser AP, pela bolha aqui, vamos ver quanto estão pedindo, quanto estão legalizados, 38,5, é um 62 os carros. Chevetinho Hatch 80, 25,900, um Golzinho que deve ser um Star, 25,900, um Jeep Willys 65, 95,900, Passatinho, esse Passatinho já estava lá na quinta clássica, ele é tudo legalizado, eu me lembro dele, 29,000, Esportinho com BBS aqui, bonito carro, é a P já, não tem valor, 18,000, não sei, não dá para ver direito o preço, Coralzinho deve ser 4x4, 59,900, tem um Galaxy queimado, que c**** isso aqui, desculpa o palavrão, vou ter que cortar isso aqui depois no vídeo, 38,5, meu Deus, Passatiraqueano, 16 pila, feia coisa hein meu, Uma Toyota Camry aqui, linda Toyota, foi vendida, vendiu 18,900, porra, tinha que vender né, um quarto de um carro, cadetinho GS, vamos ver, um GSI né, 59,000, uma BM Coupé aqui, uma, poxa que legal isso aqui, uma E30 essa né, 200 mil, linda bem, aqui tem uma E36, o que que é isso aqui, 44,900, uma 318i, Corolinha 24,900, uma Rangerzinha STX, 90 mil, tem um Hotzinho aqui, um Tudor, é de fibra eu acho, tá com motor de Rangerzinha, 198 mil, é fibra, no, não é fibra, Chevetinho 18,900, Fucabej 18,900, Saverinho CL 25,900, AD20 por 94,900, Goiaginho 28,900, esse carro deve ser CHT, padrinha Comodoro Coupé 82, que é esse carro, 83, 48,900, esse Fusco que eu conheço, acho que ele não tá pra venda, ele é lá da, da NP, uma concessionária Volkswagen lá perto de casa, uma transporte, ele tem 13 aqui, 79 mil, projeto, esse carro se não me engano é de voti, parinha diplomata, quatro portas, qual é o valor, qual é o valor, 85,900, ó, a palinha aqui, quatro cilindros, não tem preço, tem ali, 32 mil, uma série 5 aqui, 119, o palinha, quatro cilindro, duas portas, 53 mil, compre um Chevette 87 e ganha uma manareta, ó, que baita promoção, 21 pila, eu tenho a manareta pra vender também, cadete GSI, 69 mil, uma palinha diplomata 85, 87, esse é 86, 87, 39 mil, é, quatro cilindros, foi sozinho, 23 mil, ó, um Aero aqui, 65, qual é o valor, não se sabe, é de graça, não tem valor, 95 mil, ó, mãozinha tubarão, classica, igual o meu, duas portas também, 25 mil, bom preço do carro, hein, eu vou pedir 25 no meu também, Gol GL 1.892, será, 21 mil quilômetros, 55 mil, tem essa quilometragem, não é fora não o preço, mas, um Golzinho aqui, um Plus 86, 21,900, uma F1000, 115 mil, isso aqui é gasolina, diesel, motor tem diesel, ó, o Fuquinha, ó, o Crimara Jó, não, não é o Crimara Jó esse carro, outra cor, ou, sei lá, 35 mil, 1.6 injetado com ar, uma Mercedes 74, provavelmente, que ano ela é 74, uma 450 SL, 188 mil, aqui temos uma Fordinha Wood, 110 mil, ó, uma D20 aqui, 85 mil, uma Ovalinha por 75 mil, uma Veriquim 4 cilindros e 84 mil, cadete conversível 33 mil, projetinho de Kombi aqui, 55 mil, ó, 61, legal, ó, choque em casa e tudo, ó, Brasíliazinha, 35 mil, 35 mil, Pampinha, 92, 45 mil, tava 49,900, aí temos um Fusquinha aqui, 43,900, um Veroninha, 38,900, ó, um Falcon, argentino, quanto tão pedindo, foi vendido para Itapema Garage, 68,900, que encrenca é essa aqui, que carro é esse? É um Lincoln, isso, é um Lincoln, sim, bonita esse carro, saverinho, né, já tinha falado, 147, nunca restaurado, 95 mil, Pampinha Coupé, para restauro, 6 cilindros e o preço a combinar, vamos parar, bola de cristal, Pampinha, um Passatinho LS, bonitinho, rodinha do Pampinha, 14, pelo visto, volante do TS, 55 mil, com ar-condicionado, Pampinha, 96,55 mil, seguimos aqui, tem muito carro, nossa senhora, Fusquinha, Tamaz, 26,900, Fusquinha, 66,54 mil, um Ninho, interno marrom, que legal, 16,900, um Averick Coupé, esse aqui é um SL, deve ser, 4 cilindros esse carro, não sei, é, 4 cilindros, 95 mil, um Chrysler Leoma, 29,900, um Golf 97, é, 97, 33,900, Fusquinha, 1.307,4, 34,900, uma D20, por 59,900, combinha, 95, 55 mil, uma Abelina aqui, ó, não tem preço, devem ter vendido, bonita a Abelina, eu vi essa Abelina já em Novo Hamburgo andando, Decto GLS, 29,900, 95, farinha Coupé, 90, não, 50 mil, Brasília 4 Potas, valor a combinar, só Deus sabe, o valor, 24,800, o Fusquinha, 25,900, 25,800, outro Fusquinha, 24,900, tabelado Fusca, aqui tinha um Fusquinha azul, ó o Fusca azul e ó o Tapa, vendido, vamos tentar descobrir o valor, 27,800 estava ali, 34,800, um Fusquinha Itamar aqui, 32,000, um Fusquinha meia, meia, 1.200, 31,000, um Escortinho GL com rodinha do XR3 MK3, mas ele é um MK4, 26,800, outro Itamar, 36,800, brota Itamar agora, pelo amor de Deus, bom, vocês já pesquisaram o valor da FIP do Fusca Itamar, deem uma olhada, e se assustem, 38,900 é o valor dele mesmo, de FIP, então, opalinha Comodoro Coupé, 69, outro Comodoro Coupé, 39,900, isso é 6 cilindros agora? Fiquei na dúvida, ah, 6 cilindros, tá, tá explicado o valor, opalinha Coupé 76, turbo, 74,900, 4 cilindros, turbo, 74,900, opalinha Coupé 75, opalinha Comodoro com teto Las Vegas, quanto? 38,900, opalinha 36,900, Santana com teto solar 30,000, 39,900, um KDGS, 89,90 esse carro, 9,1, 79,900, um ômega aqui, bonito ômega, pelo visto é um, não dá, é, mano? Não, é um CD, 79,900, é um 9,8, ou uma opalinha 9,1 ou 9,2? 9,2, pergunta, inventar, ó, 179,900, um autopalo aqui, 109,900, um voyaginho aqui por, 39,900, passar, uma paratia GLS 65,900, tá com, vendido, Gol GTI 149,900, um Gol GT 79,900, seguimos, ó, aqui um Gol AB9, bolinha, né, GTI, vamos ver quanto tem pedido, 25,900, legal esse carro, hein? O Minha Conversível, GTS 79,60 mil, a Bonanza, diesel 95,900, Sport XR3 MK5, valor a combinar, lá de Santa Cruz do Sul, RGEL 19,900, deu RGEL 19,900, CDzinha, 6 cilindros, 45 mil, pra restauro, pra usar assim, ó, uma dequinha, Vemagueti aqui, 90 pau, 64 mil, ano 64, tô, tô falando, ano 64 mil, ela é 90 mil, ano 64, Sport XR3, 90, 58 mil, um Ninho, 1.5R, 28 mil, aí temos carros na capa aqui, isso deve ser um Fusca, isso deve ser um Cadete, GF, aqui temos um outro, um Escortinho Hobby, pelo visto, é, 21 mil, aqui tem um Gol Star branco, 39,900, aqui uma Mercury Cougar, 148 mil, ano 73, um Verona 4 Portas, aqui, MK5, 25 mil, um Veroninha MK4, 18 mil, isso é um Fusca Série Especial, 85, é, é, alimentos, 28,5, legal, ficar rápido, é o, é o, Verde, Cristalino, acho o nome, esqueci agora, nossa, Bonita F100, essa F100 eu vi anunciada, acho que ela é de Voti também, 79 mil, é uma super série, Pampin 84, 22,800, Corsalzinho com P77, 15,800, Caravazinha 6 cilindros, 55 mil, com Mousa, é um clube esse, é, clube, 29 mil, Fusquinha 86,13 e 400, uma variantezinha, ela tá com a faixa aquela do, da Telesport, 80 mil, caralho, por que 80 mil, agora fiquei curioso, ela é realmente inteira, bonita, Bom Carro do caro, o cara pede o quanto ele quer Gol GTS 64 900 Os Quintamar 42 900 Veraneio Diesel Gasolina 99 900 Obrigado A F75 60.000 75 É a última que saiu com o motor 6 Uma palinha 70 70 45 900 Gol GTS 60.000 Gol Zinche BX 24 900 Maverick Coupé foi vendido Vamos tentar descobrir quanto aqui era 90.000 pelo visto Uma F1000 Gasolina 99 900 Bonzinha para restauro 18 900 Galera se puxa Olha um Fusquinha Série Prato aqui Igual o meu Que eu tinha Que eu vendi para o Rio de Janeiro 39 900 Caravan Beige 76 Igual é o valor 57.000 Quatro cilindros Uma Sportage Grande Sportage 98 Se é gasolina Ou é diesel Eu vi esse carro andando É a gasolina 37 900 A um Ford Custom 51 Qual o valor? 200.000 Puminha Uma Puma 7.4 7.3 85 por 82 900 O Itamar 69.000 O Palinha 83 Sabe-se lá o valor 60.000 O Palacomodoro SLE 89 90 49 900 Olha um Fusquinha Eu gosto muito desse modelo aqui 172 1500 Para mim é o melhor Fusca que fizeram 42 900 Um Glass Pack 72.000 Tá bom Bonzinha foi vendida Vamos tentar descobrir o valor No papel aqui Não dá para ver Muito bonzinha 4 Portas Um outro Monza aqui Que deve ser vermelho Bonanza Foi vendido também Qual era o valor? Não se sabe Descobriu o valor 59 900 Brasiliazinha 80 Qual é o valor? 26 900 O Palinha Diplomata 4 Portas 52 900 Outro Opala 74 900 Um Fusquinha por 39 900 Mais um por 39 900 Um Corcel por 39 900 Uma Vemax por 48 900 Uma D20 por 80 mil Fusquinha por 40 mil Qual é o valor? 65 mil A GT Mãozinha 9,5 Bom dia Paraticelli 1.8 AP 28,5 Oncálibra Qual o valor? 41 900 Golzinho e bola 19 900 19 900 Uma Gersinha X0 Deve ser 4 cilindros 39 mil Rural Willis 65 mil Um outro Um acorde 38 900 Explorer 41 900 Explorer Esport LX Ah, esses carros são do Christian 29 900 Cadete GSI 54 900 Mercedes 300 Essa é uma 310 C 75 mil Os carros são do pessoal da Angara Uma Mercedes Não tem valor Motos Aí CD 450 CR 32 900 Uma RDzinha 18 mil E ali Aqui nós temos Uma Olha lá Que diabo é esse? 12 pila Ali ó Scooterzinho Fusquinha 72 45 900 Aqui temos uma BMW Que eu não sei o valor Um Dartão aqui Lindo Dartão 215 mil Uma XL 97 Texas Edition Não existe Texas Edition No Brasil Mas vamos lá 115 mil Sendo já que os caras tiram isso da cabeça Uma C10 Para 125 mil Uma Meia 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 55 mil 115 mil A C10 Uma Lanissa Pathfinder Por 80 mil Um Buguinho Tanger Por 38 mil Seguimos no último corredor Eu preciso ir trabalhar Abrir meu stand lá Senão não vou vender nada hoje Uma Fiorininho Pô Eu queria comprar uma Fiorininha dessas Não por 25 mil Mas eu queria comprar Passatinho Quatro portas Iraquiano Forração Forração certa 16 pila Carro para pintar Série prata Esse aqui é da Rit Rifa Uma Bonanza Bonanza está 89 84 mil É motor Gasolina Pampinha Primeira 59,900 A Otapampa Por 24,900 Foi vendida Legal Um Fusquinha 1685 Por 19,800 Uma Fiorininho Por 36,900 Fusca Azul Otapa 19,800 64,900 A Mercedes Essa Turing Que coisa mais linda Uma Turing Sou fã delas 89,900 39 pila Um Bizurrão Opa Aí vale Voyaging GLS 55 mil Que é 87 Não 89,90 Maveriquinho Estava sendo pedido 120 mil Não sei se você vê Oito Diz que foi vendido Poxa Um Bizurrão Faz olhos Que eu não vejo um Vamos dar uma olhada aqui Painel original Volante original Banco original É um carrinho Que tem bastante futuro Aqui Para quem quiser Chassi BD Esse carro é raro Para caramba Um Fusquinha Meio para andar Nas dunas Nove pila Toyotinha Corolla 32,900 Uma Toyota Rádio QSW4 CCT-4900 Uma Vera Neio Gasolina 80 mil Para fazer Pintura feia Fusca 1379 28 mil 1600 Fusquinha Anos Fusca 77 Pali ó Eu adoro falar isso Tem tudo Só montar Os caras fizeram um áudio Meu sobre isso E que eu falo isso 30 mil Chevetinho Depois vou postar Esse áudio Um Chevetinho SL Único dono 70 50 mil Golzinho LS 81 Segunda Fornada 22,900 Fusquinha Beige 24,900 O que que nós temos aqui Uma opalinha Deve ser caracterizado SS Não Original SS Original 4 Com mecânica 6 80 pau Caravazinha 9,1 100 mil 147 21,900 Caravazinha Diplomata 87 54,900 Rural 76 6 cilindros 76 cilindros Deveria ser 4 cilindros Mas tudo bem 55,900 Com Galaxy 78 179 mil Não me lembro O nome dessa cor Depois vou postar no vídeo Qual é a cor Que eu descubro 77,900 A Bonanza Com motor Q20 C20 74,900 Um golzinho Um golzinho GT mesmo É 48 mil Ó um Aero Willis 59,900 Rural Willis 55 mil 74 Uma outra Rural 44,900 Ó a Paratizinha Ah eu vendi uma calota Por esse cara Dessa Parati 12,900 Tava 15 mil Pô barato Essa Parati Tá valendo Preço bom Preço honesto Uma C180 Aqui por Agora está por 50 Tava 75 Agora está 55,900 Ó o Opala Do meu amigo Ricardo Não tem preço 49,900 Passatinho Quatro Portas Uma outra Opala Do Ricardo Aqui ó Não sei se a exposição Tá vendendo Não tá com Paca de Ventes 40 mil Santana Outro Opala Dele Caravan Essa caravan Já vim na Quinta Clássica Não sei se Tá pra venda Ou tá pra Exposição 30 mil Chevetinho 86 54,900 Do Curitiba Chavante Ó o golzinho CL Turbo 39,900 XR395 Com uma grade estranha 39,900 Ó o Passat Surf Espartizinho XR3 Com teto 22,900 Ó o Passat Surf 78,25 mil Legal Goiaginho 35,900 Caravan 35,900 31,900 38,947 38,947 Que bonitinha a Belina Hein 33,000 Aqui temos um Tempra 15,000 Um Itamar 69,000 Outro Itamar 69,000 Aqui temos uma irmã da minha Aí ó Vamos ver quanto estão pedindo Vamos ver quanto está valendo Uma sebrada igual a minha Não tem placa Não sei se está pra venda ou não E ali temos um Uma réplica de Porsche 104,900 É isso aí pessoal Esses são alguns carros Alguma coisa foi vendida São os carros que eu vi aqui Neste momento Para venda Eu não vou tecer comentários Sobre valores Acho que tem coisa muito exagerada Muita coisa exagerada Que o pessoal não vai vender Mas tem coisa com valor honesto O mercado está se regulando ainda Muita coisa vai Vai baixar de preço Outra coisa vai subir Eu ia trazer uma Astra O Econ que eu tenho para vender Mas como eu estava com o stand Ele ia ser complicado Obrigado por assistirem Se curtirem o vídeo Curtam ele E inscrevam-se no canal Vamos trabalhar agora Um abraço para todo mundo